Eu olho pra direita e vejo o caminho que eu não vou seguir Eu olho pra direita e vejo o caminho que eu não vou seguir Sigo o meu caminho, que é o caminho do amor Se eles não querem nunca que eu saiba, sim, eu sei quem eu sou E quando o tempo chegar, eu não vou perdoar O golpe visto a olho nu de um povo que tem sangue azul Manchada de vermelho, a bandeira que ele hasteou Eu choro de que luta de verdade e hoje sente dor O olho de vidro tenta nos enganar Os homens armados que foram treinados pra não nos deixar huminar Esse teatro moral, desse senhor marginal Vai ter seu fim a qualquer hora, por isso eu grito agora Fora, 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 fora